Gente, passando aqui pra lembrar que o meu curso de inglês online sobre gírias e expressões já está com as inscrições abertas Então clica no primeiro link aqui da descrição pra você saber como que garante a sua vaga E corre lá, porque é só até dia 7 desse mês pra garantir a sua vaga Beijo, te espero lá Oi gente, tudo bem? Não ligue muito o meu cabelo não, que ele está um pouco rebelde E está tentando muito pra ajudar, né? Então tipo... Eu estava pensando em fazer esse vídeo pra vocês Eu fiquei pensando, hum, eu sou louçada, eu sou louçada Eu falei, ah, faço, eu estou a fim de falar Antes de eu vir pra cá, eu odiava calor e eu amava frio Porque né gente, Rio de Janeiro, o máximo de frio que a gente pega é o quê? 13? Acho que nem isso Faz 14 graus e a gente já está lá Pessoal bota touca, bota bota, bota cachecol 14 graus de bota cachecol Não sei muito bem o propósito do cachecol no 14 graus Mas as pessoas estão usando, ok Não vou falar muito porque eu também usava Então né Aí chega o calor, né? 60 graus no rio Aí você já está quase andando pelado no meio da rua Odiando o calor Gente, eu odeio o calor Eu fico assim ó Rala Não aguento, eu não aguento Vê um suor no meu rosto Porque eu já fico nervosa Não fala como... Aí quando eu recebi a notícia de que eu vim pra cá Eu vim pra Kentucky Então Kentucky é um lugar que é frio Não é de boa Tá, não é tão frio quanto os estados perto do Canadá Mas não é tão calor quanto lá ao lado da Califórnia Então é friozinho Aí eu pensei Hum... Aí eu fiquei olhando, né? Todas as temperaturas que eu ia fazer Aí eu falei Ai meu Deus Lá chega menos 15 e tal Vou amar Vou adorar Não é tão assim, gente Calma, calma Não é bem por aí o caminho, tá? Tudo bem, né? Quando faz 8 Até 0 É aceitável Passou disso, meu filho? Já é sofrimento Tô te falando Porque as coisas são 880 Ou você passa um frio desgracento Ou você tá lá no Quinto dos Infernos Porque não tem como escolher, né? Meio a meio, não Ou faz aquele frio do cão Ou faz aquele calor de sair correndo pelado no meio da rua Então é uma coisa meio complicada Ainda mais quando eu fui pra Chicago Eu fui pra Chicago num peço um momento Eu fui pra Chicago final de janeiro, se eu não me engano Final de janeiro Gente, tinha neve No ar No ar é óbvio que tinha Tudo quanto é campo, sabe? Tava aquele chão fofo de neve Parecia que a cidade tinha sido devastada E todo mundo zumbi Querendo comprar comida Só tinha uma farmácia aberta Uma luzinha bem no fim do túnel Gente, foi tenso Tinha neve everywhere E não foi muito legal, né? Porque eu fui pra lá passear, né? Tava com meu namorado E a gente queria, né? Conhecer os pontos turísticos e tal E, gente, foi muito complicado Porque as coisas fecham Por causa quando tá com muita neve A gente andava na rua assim, ó Tipo Pá, pá Desvencilhando assim na neve Porque se você ficar com o olho aberto, né? Fura teu olho na neve Isso é mentira Você acha que a neve é inocente Linda, maravilhosa Você virou no fundo, né? Ah, neve Aí você, né? Eu fingi que tá na neve Olhando pela janela do ônibus Imagina a neve caindo Gente, não é legal Não é legal A neve é legal assim Ah, é neve Vamos brincar na neve Acabou Dia seguinte, é sol Tá, tá bom Não gosto de 60 graus Céu Não gosto Vou confessar Mas Eu acho que eu prefiro O calor desgracento Do Rio Do que a neve Desgracenta De Chicago Eu prefiro E julguem Pode ser que quando eu volte pro Brasil Eu vejo que a realidade Isso não é bem assim, né? Que o calor pode estar muito irritante Mas, gente A neve Você não consegue fazer nada Você não tem vontade de sair de casa E quando você tem coragem De sair de casa Você fala O que que eu estou fazendo da minha vida? Não era pra eu ter saído de casa Porque minha mão está congelando Meu pé Já perdi? Já perdi Pé não sinto mais Como é que eu ando sem sentir o pé? Não dá pra andar sem sentir o pé Aí você fica Que a sua cara vai congelando assim, ó Aí eu não consigo mais mexer Gente, é tenso E pra sair de casa? Aí você bota Uma luva Aí bota uma meia Aí bota uma calça por baixo Aí bota uma calça por cima Aí coloca uma blusa Segundo a pele Aí coloca outra blusa Aí coloca outra blusa Aí coloca o casaco Aí depois coloca o casacão por cima Aí tem que colocar Aí já desisti Acho que eu vou ficar aqui em casa Meu com fome Vou comer Não dá muito tempo Não é pra comer Eu vou mesmo Tipo, dá aquela preguiça De sair de casa No calor Não, no calor Você quer sair de casa Porque você não aguenta ficar em casa Então mesmo que você torre na rua Tipo, ah, vamos torrar em algum lugar O que importa é que torre Entendeu? O bom do frio Que você liga o aquecedor aqui Que tipo, ok Mas também você liga o ar-condicionado Então, ok, né gente? Então, eu acho que eu prefiro calor Mas pode ser que isso mude Então, aguarde nos próximos capítulos Vamos ver se isso vai mudar ou não Mas se você é aquela pessoa que Tipo, ai meu Deus Apaixonado pela neve E nunca esteve na neve Mas sem repensar a sua vida Talvez não seja assim como você pensa Então é isso Esse era o meu desabafo mesmo É Inclusive minha mão tá congelando agora E olha que nem tá tão frio Então esse foi o desabafo de hoje O vento não tá deixando eu terminar esse vídeo Então eu vou terminar logo Porque eu acho que não sei nem se vocês estão me escutando Então se inscreve aí no canal Curte aí, comenta o que você acha O que você gosta do frio, do calor Sei lá E um beijo Tchau